Um policial militar foi atropelado após um desentendimento com donos de uma propriedade rural. Eles teriam discutido por conta de animais que estariam agonizando em um caminhão tombado às margens de uma rodovia na região de Barão de Melgaço. A reportagem é do Serginho Lapada. Meu amigo e minha amiga, preste bem atenção neste detalhe. Este homem que segura uma arma na mão é um policial militar sargento de Rondonópolis. As informações é que ele tem um rancho nas proximidades desta comunidade rural. Ele passava pela manhã quando viu um caminhão de boi tombado com animais vivos dentro. Já no fim da tarde deste domingo, na volta ele passou pelo mesmo local e visualizou já os animais com sede agonizando. Foi aí que este policial militar pegou o telefone e começou a filmar a situação e iria acionar a Polícia Militar Ambiental. Foi aí que gerou uma confusão porque os proprietários chegaram no local e indagaram o policial sobre aquela filmagem. Ele disse que passou ali duas vezes e viu os animais agonizando, então ele iria denunciar. Foi aí que, segundo as informações após esta imagem, há mais discussão. O casal mãe e filho que estavam nesta caminhonete preta, eles atropelaram este policial militar. Houve disparo também da arma de fogo que pegou no parabrisa da frente. E a informação é que a arma do policial militar parou no parabrisa da caminhonete. Eles não prestaram socorro e foram embora. Segundo o casal mãe e filho, eles iriam parar em uma delegacia, relatar a situação e entregar a arma do policial. Mas foram parados por uma equipe policial da Polícia Militar, lá da guarnição da Agrovilha das Palmeiras. Foi quando a equipe policial encontrou a arma debaixo do tapete da caminhonete e conduziu filho e mãe aqui para o Sisco e Verdão, em Cuiabá, onde está sendo registrado o boletim de ocorrência de toda essa situação, esta confusão aí. E o policial militar foi socorrido por populares, encaminhado para atendimento na cidade de Rondonópolis. Segundo as informações, ele teria quebrado o braço e tem escoriações pelo corpo. Desde que hora que esse gato está aí? Desde que hora? O que revoltou o policial militar foi que os animais estariam passados quase 24 horas de fome, sede e agonizando no local. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto